Mais uma parte de cima, deixa o like aí! E eu duvido você comentar bandinha, só os corajosos fazem isso Verdade ou desafio é fácil, vira a garrafa e dá-lhe uma apontada Mas hoje eu tô é com sorte, essa garrafa rode e se vir em mim é desafião Verdade já foi tão ferrado, cê vai ser desafiado Zápio entra no casarão Vem lascando que eu vou nessa casa, diz a lenda que tem uma bruxa lá Para que isso é só uma lenda, eu vou com você entrar Pronto agora chegamos, só falta entrar Agora para de falar e entra, vamos explorar Mandei pra você, aqui não tem nada, cê não quer arrancar um desafio tão fácil Que eu passei, mano, como é que essa casa é tudo estranha Fica aqui, olha lá É só um esqueleto, relaxa É um esqueleto, mano Isso aí pode ser uma pessoa de algum animal, não sei lá, cê A gente não devia estar aqui O que foi isso, cara? Relaxa, relaxa, tá tudo sobrado Tá tudo sobrado Foi só o vento, foi só o vento A gente tava aguentando quando a gente entrou Foi só o vento, cara, a gente queria apresentar essa mansão, deixa Olha só, já tô me sentindo em casa Aqui é uma casinha, esse cômodo aqui é um cômodo bem legal pra ser uma a dois Ó, tem um sustento, tem um sustento, tem um sustento, tem um repriso Tá estranho, hein, Pupu? Caramba, mano, tem até uma piscina aqui Deveia morar uma família boa rica Eu te falei, essa casa é muito boa, mano Tem um negócio atrás de você, cara Ah, mas você não é tão chata, ninguém é atrás de mim Tem sim É que tava aí, mas não tá mais Juan, não olha pra trás, Juan O quê? Não olha, o quê? Ah, não, não, não Sobe, 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 sobe Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Calma, calma, calma Eu acho que é conhecido, vai sair, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Nossa, você é o carro Me ajuda, mano Oh, não Me ajuda, me ajuda Vem, vem, vem Me ajuda, me ajuda Vem, me ajuda Vem, me ajuda Arrm Aaaaaaah O que a gente vai fazer, né? Calma Calma Eu tinha uma ideia Teve, cara, a sua ideia foi a gente vim pra casa Eu vou brincar muito Vai ficar tudo bem Vou brincar, pude Liga Liga Alô 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 Cude, tem um ruim aqui E aí, rapaziada, cadê vocês com a garrafa? Tamo preso, isso é sério Para de mentir a verdade Tem uma maluca e com ela tem uma mãozinha Braba dá, tapa na cara e o esqueleto umas olhadinha Vai pedir pra soltar, hein? Se for verdade manda vídeo aí Rua Rui, chama o Rude Ruan, já chamei o Rude Avisa que eu tô com fome e fala pra pedir um iFood Já tô indo, tá? Vai, vai, cola Rude Nos ajuda, Rude Nós é tá com muita fome e se puder traz um iacute Rui, chama o Rude Ruan, já chamei o Rude Avisa que eu tô com fome e fala pra pedir um iFood Vai, vai, cola Rude Oh, nos ajuda, Rude Nós é tá é com uma fome e se puder traz um iacute Fazer Eu cheguei na parada, vim aqui pela placa Me mostra seu poder pra eu dar uma analisada Eu sou Lele ferruada na minha mão foguetada Também sei voar manjo e pousar ela é braba Oh, oh, cadê você? Nós tá assombrado e com fome Você passou com seus poderzão, agora meus irmãos vamos tá salvando Salvando, 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 salvando Mas me fala qual que é a missão, senão não é bom não pode ir me explicando Explicando, explicando, explicando Meus irmãos tão lá no casarão, mas dois de mamão tão nos assombrando Assombrando, assombrando, assombrando Mas sozinha lá eu não vou não, tem um amigão e lhe vamos tá chamando Chamando, 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 chamando Chamando, 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 chamando Ami formiga, ami formiga, vem logo, vem ajudar a gente Ai meu Deus, eu me mando muito Fala Rui E é Rui, cadê você mano? Vou travar uma conta aqui já velho Eu não quero passar a noite aqui não cara, por favor mano Que? Tô aqui com a Lele ferroada, já já não chega aí Tchau 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 Tchau